Ó alma cansada, ó alma que choras por conta de tantas dores, aflições e tristezas, entrega-me agora o teu coração e dentro dele derramarei do óleo de minha alegria. Não desistas da vida, não desistas dos teus sonhos, não desistas de mim. Se queres alívio, recorre a mim. Se queres consolo, envio-te neste instante o meu Espírito Consolador. Se queres conforto, estendo-te os meus braços. Se queres graça e virtude, abro as comportas dos céus e despejo sobre a tua cabeça do meu orvalho celeste, ungindo-te para que sejam refeitas em ti as paredes da tua esperança, reerguendo-as sob os alicerces e fundamentos da crença e da fé que sei, apesar de tudo o que enfrentas, tens em minha poderosa e justa palavra, meu tempo é diferente do teu tempo. Os ponteiros dos nossos relógios giram em sentidos opostos, portanto, não batem, não conferem, mas nem por isso haverá a inexistência de um tempo de vitória que diante dos teus olhos mais cedo ou mais tarde, se cumprirá em teus dias de vida em cima desta baixa terra, onde és peregrino e buscas na caminhada a glória da cião celestial. Do teu lado, te socorrendo e te ajudando em tudo, está meu amado Filho Jesus, aquele que repleto de amor e luz, salva o perdido e ao céu o conduz. Por isso, a ele que vem a mim e intercede em teu favor, levanta com confiança a tua voz, clama por socorro e auxílio do alto a ti virá. Estás cansada, ó alma abatida, contudo, fica tranquila, segue a vida, pois te darei sustento e vigor e ajudarei-te a chegar ao teu destino, sem choro, sem lágrimas de tristezas, sem medos e decepções. Lembra-te, eu sou o teu Deus, jamais te deixarei sozinha e perdida no calor escaldante de um deserto, pelo contrário, atrarei para junto de mim e, enquanto necessário for, te manterei debaixo de minhas refrigeradoras e confortantes asas, renovando-te e preparando-te para venceres todas as provações da vida. Assim, feito um pássaro livre da prisão de uma gaiola, cantarás e celebrarás a tua liberdade e, também, a volta de tua felicidade. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.